Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Mais princípio, mais isang salita Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, bago Filipinas, bago mocha Inde e Sara, tudo é bem! Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Oh, pago Filipinas, pago Mojá Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Oh, pago Filipinas, pago Mojá Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Indeisara Oh, pago Filipinas, pago Mojá Mais princípio vai estar salida Oh, pago Mojá Oh, pago reconocel Oh, pago Month inpoint Oh, pagoΗ Ooh, pago